Segunda-feira, 9 de outubro de 2023, aconteceu aqui na Câmara Municipal mais uma reunião ordinária. Entre os parlamentares, o vereador João Moreira apresentando três requerimentos, entre eles, dois muito discutidos nessa noite de segunda-feira. O vereador vai explanar a respeito desses dois requerimentos apresentados aqui hoje. São eles. Solicita informações de quantas ressonâncias, de maneira geral, foram realizadas pelo município através do CISNORTE no ano de 2022 e 2023. Um segundo requerimento, na verdade, uma solicitação que já foi falada há algum tempo aqui atrás, é sobre a questão dos animais soltos pelas ruas, pelas vias públicas da cidade. Vereador, por gentileza, explane sobre esses dois requerimentos discutidos aqui hoje na Câmara, na tribuna da Câmara Municipal. Boa noite, Patrick. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiramente, sobre a questão das ressonâncias. A ressonância foi apenas um exemplo que eu usei para apresentar meu requerimento, lembrando que é uma situação muito ampla, vai além da questão das ressonâncias. O que acontece hoje? A população procura a Secretaria de Saúde para poder tentar marcar um exame específico e quando chega é recebido falando que aquele tipo de exame não está sendo marcado. mesmo sabendo que esse exame é disponibilizado ou pela Prefeitura ou via Cisnorte. Então está tendo esse repasse de informação errado e uma má prestação de serviço para a população. Até porque você imagina a pessoa que vem na zona rural distante, para ela chegar aqui e marcar um exame, falar para ela que não está sendo marcado, no mínimo, esse exame dela devia ser protocolado e ela sair daqui da Secretaria de Saúde, pelo menos com a previsão desse exame ser marcado. Dentro dessa situação, existe alguma denúncia de privilégio em relação à marcação desses exames, alguma coisa assim? Sim. O requerimento, inclusive, é para apurar esse tipo de situação. Porque hoje nós temos certeza que existe a questão de fura-fila. Até porque eu já tenho em mãos pedidos de março de 2022, no tocante das ressonâncias. E de lá para cá esse serviço não deixou de ser prestado. Por que existe a prestação de serviço para algumas pessoas e outras não? Por que parte da população está sendo deixada de lado, está sendo esquecida? Então existe sim esse favorecimento e essa politicagem tem que ser combatida. Nesse sentido, ela tem que ser combatida. Porque quem sofre diretamente com isso é a população que está precisando. Ninguém vai atrás de serviço de saúde se não estiver precisando. Em suas palavras, na tribuna, o senhor falou sobre a questão dos animais nas vias públicas, dizendo até que virou motivo de piada, virou meme. Fala a respeito dessa situação. Isso. Como eu trabalhei diretamente com essa situação no mandato passado, o pessoal confia até esse tipo de brincadeira, que agora já se tornou um caso sério, que é postar a foto dos animais perambulando pelas ruas e acabou que virou um meme. Mas é uma situação muito séria. Nós temos aí a questão do Diago, que faleceu, vítima de acidente com um cavalo, bateu de moto no cavalo. Nós temos a situação desse final de semana agora, que o rapaz também, no mesmo local, a sorte é que estava mais devagar, também bateu no cavalo, ele é namorado, os dois machucou. E tem a situação horrível que você passa de manhã pelo centro da cidade, as praças todas lotadas de animais, as portas dos bancos cheias de animal. Esse final de semana teve a situação de vacas na porta do hospital. Existe uma lei no município que isso deve ser combatido, tem amparo legal para isso. E quem deve tomar providências é o poder executivo, é a prefeitura, que tem condição, se não tem estrutura agora, tem condição de montar estrutura para poder atender isso aí. E para a gente que gosta de Brasil e de Minas, costuma frequentar outros locais também, chegar, virar questão de meme, virar piada, isso é feio para a população e mais feio ainda para a administração pública. Vou falar agora com o presidente desta casa, Tiago Mendes, o vereador Tiago Mendes, que também usou a tribuna para comentar, discutir a respeito dos dois requerimentos apresentados pelo vereador João Moreira. Sobre as ressonâncias, inclusive é um projeto de lei que o senhor apresentou aqui sobre a questão dessa transparência das cirurgias eletivas, não é isso, vereador? Fale sobre esses dois requerimentos discutidos e também faça um balanço dessa reunião de hoje. Bom, um requerimento muito pertinente do colega vereador João Moreira em relação à listagem das ressonâncias que foram realizadas no município através do CISNORTE. E como foi citado, eu fui o autor do projeto de lei, hoje lei, que dá transparência e a divulgação da lista de esperas para cirurgias, consultas e exames especializados. É um projeto de lei que visa justamente passar para o cidadão a real situação da sua lista em relação a esses pedidos especializados. Essa lei não foi seguida pela gestão passada, também segue sem ser cumprida pela atual gestão e nós da Câmara Municipal estamos cobrando para que ela seja aplicada no nosso município. O cidadão poderá acompanhar a sua posição através da divulgação que deveria ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Prefeitura Municipal. Essa forma de transparência, ela dá ao cidadão essa importância de saber e também evitar que haja atravessadores nessa fila, porque nada mais justo que a lisura e a transparência ela venha a prevalecer também para cirurgias, exames e consultas especializadas. Em relação ao requerimento que também foi apresentado pelo colega vereador João Moreira, que é muito importante e acaba sendo um tema recorrente, discutido aqui em outras ocasiões, inclusive por mim, que é a relação aos animais soltos nas vias públicas do município. Nós já perdemos várias vidas por animais que estão percorrendo as vias públicas e de um encontro ao veículo pode trazer, mais especificamente a motos, trazer sérios prejuízos. E o prejuízo maior ainda é a perda de vidas. Então nós continuamos cobrando do município o posicionamento juntamente com os órgãos responsáveis, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, para que esse problema possa ser solucionado. De fato, a gente sabe que é um problema recorrente, o vereador vem sempre cobrando, nós aqui na Câmara, inclusive eu fui o autor de uma solicitação dessa reunião, tivemos no ano passado, ainda sem efeito até o presente momento, mas continuamos sim juntos à Câmara Municipal, seus vereadores, em busca desse objetivo. Hoje mais cedo o senhor estava falando que teve uma reunião com a Secretária de Cultura, é isso? Fala um pouquinho dessa reunião, o que aconteceu? Está em vigor o nosso município, a lei Paulo Gustavo, e o nosso município recebeu um aporte financeiro de quase 311 mil reais. E esse recurso deve ser investido nas classes culturais. E hoje nós convocamos a Secretária Municipal de Cultura e Desenvolvimento, Vanessa Josefina, que foi vereadora e sabe o papel parlamentar, juntamente com as entidades representativas, os setores culturais que deverão ser envolvidos nessa lei. Primeiramente, tivemos a grata satisfação e a sensibilidade do Poder Executivo, na qual parabenizamos por ter estendido o prazo desse edital. E especificamente o que as entidades representativas que estiveram aqui conosco hoje, foi de colocar ainda, acrescentar nesse edital, algumas diretrizes, alguns posicionamentos que poderiam garantir ainda mais a concorrência entre os participantes. Até porque o recurso foi destinado à Brasília de Minas, já foi tramitado aqui na Câmara o projeto de suplementação para a utilização desse recurso e nada mais justo agora do edital, noteando o maior número de pessoas possível para recebimento desse recurso. Recurso cultural e nós mostramos a importância que a cultura tem no nosso município e de valorização ainda mais. Um recurso público através da lei Paulo Gustavo, que deverá ser utilizado pelo nosso município e também a Câmara Municipal dando suporte para a elaboração desses projetos no que for necessário. Legenda Adriana Zanotto